Salve quem vai chegando por aí, uma boa noite a todos, vamos começar mais uma madruga, mais uma noite de live aí com vocês Licença, boa noite, quem pediu? Beatriz, certinho, vamos lá Confirmo só para não levar o passageiro errado, a porta está aberta aí O cara não confirma, leva o passageiro para o ganhado, já aconteceu, eu ainda perguntando assim, e a pessoa falou, pediu para mim Quando eu cheguei no destino, não, quando eu fui dobrar na rua, que o aplicativo falou, que eu sou destino Eu ia dobrar na rua, aí o cara falou para mim assim, moço, não é aqui não, eu ia aqui, você é o motorista errado Aí eu falei, aí pronto, aí é brincadeira, só agora que você vê o ônibus Quando chegou na rua, quando eu ia entrar na rua, dá para acreditar um negócio desse O aplicativo falou, que o endereço estaria na próxima rua, na rua frente Foi a hora que ele falou que não era Aí eu falei, e agora? Aí ele falou assim, não tem como você me deixar lá, onde você me pegou Ferrar de Vasconcela aqui, né? Aí eu falei assim, tem, mas aí você vai me pagar aí e dá a volta, né? Que eu vim te trazer aqui, ainda vou ter que te levar lá Chegou lá, o moleque desceu, foi embora, não pagou nem a ida, nem a volta Tá brincando Foi, cara Aí eu falei, agora eu aprendi Agora quando acontecer isso, o cara chegar no destino errado, foi quem entrou e veio Fala lá, me leva lá, fala, não, você me paga logo aqui, né? Eu te levo aí Eu te levo, se não você desce do meu carro aí que eu vou para a próxima corrida, que a minha corrida encerra aqui Mas é verdade É, eu vacilei, também eu vacilei Mas é igual eu falo, às vezes acontece essas coisas, pra gente pegar a experiência, na verdade Mas já não tem mais esse tipo de corrida Não, e um maluco nem queria botar a culpa em mim Ele falou, é, você me pega na balada, louco Ele tava saindo da balada Falei, meu amigo, eu perguntei Eu perguntei o nome, você falou, pediu pra mim, aí eu vou saber Quem sabe é você, você que entrou no meu carro Eu não sei quem é você, como eu falei pra ele, né? Ficou bravo, quando eu dei um de bravão, eu falei, você que tem que prestar atenção Aí ele falou, que com esse carro, aí ele falou assim, que com esse carro aqui Eu falei, o que você ia pegar era que com o vermelho Falei, é, ele tá bonzinho mesmo Vermelho, brincadeira, ele falou assim ainda Eu falei, daqui é cinza escuro, tá mais que vai chegando em um preto do que ele em um vermelho Esse aqui tem que enxergar vermelho lá ficando Ele tava até louco, hein? E o pior de tudo mesmo Não, não pode que ele não era, né? O pior de tudo, quando eu me toquei, que eu tava com o passageiro errado aqui Ele falou, que eu olhei Já tava a mensagem do passageiro verdadeiro Meteu louco, foi vazio, foi sem mim, né? Nossa, o outro O outro, aí eu respondi, mano Falei, ó, tô com o passageiro errado, vou votar aí Aí quando eu votei, também não apareceu mais o verdadeiro Aí eu finalizei e tive que colocar que eu recebi a corrida Porque senão ia ficar pendente o cara que não tinha nada a ver Aí eu coloquei, tipo, finalizei e era em dinheiro Eu coloquei como se eu tivesse recebido Paguei a taça da Uber E ainda fiquei no meu prejuízo de combustível e tempo Porque o outro não tinha nada a ver, né? O outro, tipo, o cara entrou errado e eu levei E o outro não tinha nada a ver com a história O verdadeiro passageiro que ia pro destino lá onde eu fui Aí não vai pra frente não, né? Dá esse de louco aí, dá prejuízo pros outros A vida cobra Cobra mesmo Quando chega lá na frente toma um estombo pesado Aí nem entenda e fala Ah, velho, tô pagando as coisas que eu fiz Ué, isso aí é a mais pura verdade É, mas é, toma um estombo aí lembra Quando toma um estombo eu falo porque eu já Eu não sou 100% certo, ninguém é Eu já fiz umas coisas meio erradas E quando você chega lá na frente lá que você toma um estombo Você lembra na hora É, é verdade Você fala, caramba, velho É, aí depois lembra É, tipo, ó, tá vendo? Você atrasou o lado de alguém É o seu lado agora É, pode ser certinho, velho É que nesse cara ele vacilou Ele vacilou de dois jeitos, né? Ele vacilou por ter pegado o carro errado E vacilou por não ter honrado com a dívida Que ele criou, porque ele acabou que ele criou uma situação Porque vamos dizer, pra você que pediu o aplicativo Você não teve custo Mas pra mim, que saí de um ponto A e fui até um ponto B com você E ainda voltei de novo Eu tive um gasto Então, tipo, ele me deu um prejuízo e achou que era esperto, né? Na cabeça dele ele é esperto É, na cabeça dele ele é esperto Olha aqui, tá pensando você aí, você tá aí segurando Vai logo, vá Vai-te embora E tu faz o que, tu já trampa? Já Tampa com o que? Eu sou TI TI é bom, hein? Nossa, cara, eu tinha vontade de investir com essas coisas ali, ó Sério? Eu queria estudar aí Mas não estudei? Ah, mas dá tempo Sim, tem várias áreas Vamos dizer, a área da manutenção ali de, vamos dizer, instalar um software, formatar, corrigir um bug Isso, é isso aí que eu faço, mano Eu trabalho com isso Eu trabalho com essa área aí É E se você souber o básico disso, tipo, ah, como formatar Ou tipo assim, ó Às vezes você nem precisa saber o básico, mano Se você for um cara interessado em, tipo assim Foi esforçado, tá ligado? Sim Tipo, você tá com um problema lá Aí você fala, mano, tem que resolver isso aqui E você vai atrás do problema e soluciona, já era, mano Os caras sempre te dão uma chance, tá ligado? Eu faço isso aí, mano Vamos dizer, desde... Desde dois mil e... Dois mil e doze com o teu computador? Hum Eu mesmo que formato, eu mesmo que instalo os bagulhos Ah, então Quando dá algum B.O. que tema alguma plaquinha, eu mesmo que troco Ah, então só de conhecimento Ah, conhecimentozinho é básico, eu aprendi e funciona, tá ligado? Nada tipo de curso, de... comprovado, é... Ah, mas gente, ó O conhecimento que você já tem Se você fizer um cursinho só pra falar que tem um certificado, mano Você já consegue entrar na área, mano Já consegue se encaixar? Já, por... Não é tão difícil É que assim, vamos supor O pessoal, é... Demoniza muito dele, entendeu? Eu tinha vontade de aprender mesmo, tá? Na verdade, o... A área que eu tinha vontade mesmo Era programação, tá ligado? Aham Mas aí a precisa do inglês fudido Pelo menos antes precisava Agora eu não sei Então, ó Vou falar melhor pra você A programação Se você quiser ganhar muito Você vai precisar de inglês fudido É um fato Agora pra você entrar como junior Que é o... Vamos dizer assim O cargo mais baixo Sim Que aí tá ganhando uns 3,5 Que dá um salário baixo Que é razoável, né? Entendeu? Você não precisa ter inglês fudido Não precisa? Não Cara, eu tinha mó vontade Porque programação é da hora Porque eu queria o que? Desenvolver jogo, tá ligado? Aham E aí Tipo assim Eu não tinha muita... Expertise Se eu soubesse Hoje em dia o que eu sei Tipo Se eu soubesse o que eu sei hoje em dia Antigamente você não tinha feito faculdade Você não tinha nem feito faculdade? Não, mas eu tinha... Eu tinha minha profundidade em curso, tá ligado? Você fez faculdade pra quê mesmo? Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas Nessa mesma área que você tá? Mas aí é bom porque você tem a faculdade É tipo assim O bom do diploma É... Como é que fala? Vamos dizer Você consegue cargo maior É que nem vamos dizer Chega o cara que tem um curso lá É profissionalizante E você tem o curso e a faculdade E você já tá na frente do cara Exatamente Você tá um passo na frente dele Por mais que ele tenha um conhecimento Mas ele não tem a faculdade Exatamente É tipo assim Infelizmente O diploma pesa, né? Sim Pesa muito, cara Muito demais Eu trabalhei em cozinha, né? Que é uma área totalmente diferente Aham Aí tava os caras lá com o dinheiro lá Das antigas lá Primeiro cozinheiro, né? Que tem os caras Doido pra virar subchefe Chegar em chefe Não passava pra subchefe Porque não tinha faculdade de gastronomia Aham Aí os caras não dava pra virar subchefe Falava que vira a norma da empresa lá Que nós trabalhava Só podia ser um subchefe Porque a gente tinha a faculdade concluída Olha aí Aí quebra o cara, pô Chegavam os caras de faculdade Que nem sabiam nem a metade Do que os caras que estavam lá sabiam O cara mais experiente no que faz Sim E não podia exercer cargo maior Não podia Tipo no... Do grau escolar dele Ele já tava no máximo ali Que era o primeiro cozinheiro Pra aquela empresa, né? Tem outras empresas que dá Aham Ele dava uma ideia na cabeça dele lá Como mais ou menos Ele queria Um site, sei lá Um site de loja De... De qualquer coisa E passava pra ele E ele botava a ideia do cara Pra... Pra aparecer Pra virar imagem E aí o cara decidia ali se tava bom O que precisava melhorar E ele montava o site E ele montava o site certinho Hospedava pelo ano E vendia o site pro cara Já hospedado Só pro cara Só dava o acesso Já era Pro cara entrar e ter o acesso O site Poder colocar as coisas dele lá Sim Já era E ele ganhava maior nota com isso aí Véi Cada site que ele fazia E hoje em dia ganha mais Não tô falando CC é novo ainda E procura... E era uma área que procurava muito na época Os cara procurava demais ele pra fazer isso Você viu uma vez Ele fez um... Um sistema pra... Pra catraca Sim Pra... A pessoa passar e a catraca registrar As pessoas Entrada e saída, sabe? De... O código Uhum Quinze mil conto, pô Caraca Rapidinho, cara Já tinha as mães Fazia rapidinho O sistema identificar as pessoas que passavam Que nem... Que nem... Vamos dizer Você vai num... Num hotel Nos lugares Os cara tem a... O cartãozinho lá E a catraca registra a entrada e a saída do cara Era só esse sistema Pra registrar as pessoas que entravam e saíam E os horários Os cara ganham maior nota com isso aí, pô Essas programações Porque... Agora eu já não sei Mas antigamente você não podia usar um outro, tá ligado? Tipo... Você desenvolvia um pra uma empresa Ela não podia emprestar e nem dar pra outra Era só dela Era só dela Só pro uso dela Quem tinha o domínio daquele... Daquele programa Era o programador que criou Então até que quando dava B.O. Tinha que chamar o cara Tinha que chamar o cara O cara ficava vinculado a vida inteira ali Recebendo pra resolver B.O. É... Essa parte de manutenção Geralmente fica muito pior Sim Mas hoje em dia o cara já consegue Vender o software pra mais empresas Sim E eu falo assim Mas é uma área boa Eu... Assim... Particularmente... Eu gosto muito da área de TI Tu faz manutenção? É... Vejo tudo isso né Pô... O meu cargo certo era só que eu fico com atenção Aí eu faço mais coisa Sim Vejo com rede Rede também dá uma grana né? Pra caramba Seja... Você pega um... Um hotel grande aí... Um... Um... Um mercado... Alguma coisa pra deixar tudo pronto Cabiadinho O cara ganha uma grana do caramba Vejo com bastante coisa Mas a área que eu quero entrar mesmo É ser programador também Tipo... Essa área é boa A área que eu vou agora também Sim Mas... Aí então você é melhor Já é... Se você pode trabalhar de fora Qualquer lugar Qualquer lugar É então Só você ter uma internet E seu notebook bom Que aguente rodar seu trabalho Já é Você carrega ele pra qualquer lugar Ah... Vou viajar Bota notebook debaixo do braço Já é Já era De lá você faz o que quer fazer Exatamente É... Aí eu me informei Agora eu tô... Por isso que eu falei pra vocês Se eu soubesse Que eu sei hoje Sim Eu não tinha feito maturidade não Eu tinha feito vários cursos Curso bom tá ligado? Sim Já entrava na área trabalhando E depois quando eu estivesse na área Eu fazia uma faculdade Quando você já estivesse na área Já sei fazer Aí eu fazia Mas agora que eu já vi Agora eu tô fazendo os cursos Pelo menos ainda você se identificou com a área Você tá trabalhando Pior aí que eu vejo os casos Que eu falo com os passageiros A pessoa se forma em uma área Quando já terminou a faculdade E não se acha Tipo... O que é que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo isso aqui Eu não quero fazer isso não Aí ó... Você lascou Fez uma faculdade E jogou no lixo Pagou caro pra caramba Tempo de vida Perdeu vários tempos aí Perdeu de bombas aí Pra não gostar de vida Mas mano... Sabe o que eu acho? Meu filho não é sincero agora? Sim Isso aí é gente que tipo assim O cara quis tapar o sol com a peneira Tá ligado? É que não é... Ele achou que tipo assim Quando ele saísse da faculdade Já sei outras coisas Não é... Sabe o que que é que é? É os pais Os pais tem um sonho Vamos dizer Teu pai tinha sonho de ser médico Só dando exemplo Que ele queria ser médico Mas por a vida dele E a dificuldade financeira Ele não conseguiu se formar Não chegou lá Aí ele começa a projetar esse sonho Que ele tinha em você Era um filho É verdade mesmo Entendeu? Tipo você vai estudar pra ser médico Que é bom e começa a adotar isso A pessoa vai... E aí você estuda pra agradar seu pai Você vai achando que vai ser bom Porque seu pai tá falando muito Que aquilo é bom Depois que você tá lá Você fala não é Quando você vê você sentou já É você fala não é Nada a ver do que eu queria pra minha vida Eu vou falar pra você Graças a Deus que minha mãe e meu pai Não foi assim não? Não Graças a Deus meu Tanto que tipo assim Quando eu fui fazer TI Minha mãe ainda perguntou Que ela não conhecia muito né Sim a área Ela falou assim Mas você tem certeza disso? Você vai ter um retorno bom? A área é boa Aí depois que ela viu Sim Aí ela tipo assim Não falou mais nada Ela ficou mais preocupada De eu não me achar na área É sim ia acontecer isso Só que tipo mano Eu já mexia no computador Desde que criança Era molecão Sim sim Já puçava Aí já consegui arrumar umas coisas Aí quando fui crescendo Só fui aumentando Eu sempre fui curioso pra mexer Ligado? Aí eu comprei meu primeiro computador Veio com o que? Com meu primeiro computador Veio com Linux Com Linux Ligado? E ninguém quer usar Linux Ninguém quer usar sistema operacional Linux Ninguém Imagina a pessoa que não sabe nada Que tá aprendendo Aí todo mundo que chegava Não entendia nada Falava Não, o Linux não presta Tem que mudar pro índice Aí paguei Na época caro pra caramba 120 reais Que na época era muito dinheiro Há 12 anos atrás Era muito dinheiro isso Era muito dinheiro Aí paguei O cara meteu o índice SP lá Não foi 3 dias Eu consegui travar o índice SP Aí eu falei Puta que pariu Como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Aí fui lá O cara cobrou mesmo Tanto de novo Falou que tinha que botar outro programa Eu falei Agora eu vou tomar cuidado Vamos que vamos Nem sem joeira nenhuma Deus tá no céu que não tá vendo Passaram uns 15 dias E outra vez de novo Nossa Mexendo no que não sabia Tá ligado? Curiosidade Apagando coisa que não podia apagar Tá lá ver o sistema Curiosão mesmo Curiosão mesmo De sair mexendo em pasta em pasta Vendo o que é que tem dentro Tá ligado? Tipo bagulha de gente doida da cabeça É normal o cara fazer um negócio desse Aí quando cheguei lá O cara cobrou de novo Eu falei Não dá Não tem possibilidade E 300 metros? Agora eu vou ter que aprender Aí eu fui atrás de aprender E de lá pra cá Fui aprender Baixei o... Na época era mais difícil de baixar Comprava o CD pirata na Santa Feigênia Aí fui Aprendendo formatar E de lá pra cá Sempre fiz minha manutençãozinha Mas eu é muito curioso nesse ponto aí Eu sempre fui curioso também O pior que pra nós ser curioso é bom e é ruim É bom que nós aprende Mas nós acabamos apanhando muito por a curiosidade Vinha esquerda em Avenida do Imperador É... Já juízei muito, mano, por causa disso, sabia? Porque é igual que você falou Às vezes você vai mexendo em coisas que você não sabe Às vezes dá ruim Às vezes dá merda Mas, se você quiser pra você, mano Eu prefiro, sabia? Sim Porque pelo menos eu aprendo, mano Fazer um negócio, tá ligado? É igual eu falei pra você Tipo assim, ó Quando eu entrei na área, mano Eu tava fazendo... Tava na metade da minha faculdade, tá ligado? Sim E eu não tinha curso Mas, só tipo assim, pela minha curiosidade Pelo que eu já sabia É igual você assim Já sabe formatar Sabe o café e esses bagulhos Mano, eu entrei na área Já entrei como técnico mesmo, tá ligado? Nem entrei como... Estagiário Nem nada mais Entrou já fazendo as manutenção mesmo Entendeu? Entendeu? É porque vamos dizer, ó Se eu chegasse em uma área Tivesse uma oportunidade Se tivesse um técnico bom Vamos dizer você Porque eu sou de experiência já E eu entrasse Um monte de coisa que eu já saberia fazer Livraria De você fazer Exatamente E eu no dia a dia com você Eu ia aprender a fazer outras coisas Quando vai ver Com certeza Sem curso, sem nada O cara já tá fazendo o mesmo serviço De um profissional que fez vários cursos Exatamente E tipo assim O bom do... Tipo assim As vezes tem certas coisas Que não tem muita lógica Tá ligado? Porque esse bagulho não tá funcionando Só que a maioria das coisas, mano É muito lógico, tá ligado? Então tipo assim Se você viu o cara fazendo uma vez E não se repetir Já era, mano Já era Tá ligado? Tipo assim, você já desenvolveu Eu vejo formato hoje Eu formato hoje Que eu já boto o Windows 11 Windows 10 Meu amigo Comparado com antigamente Formatação de hoje É uma mão com açúcar, velho É tudo automático É como se você estivesse instalando um programa só Só avança, 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 avança E se instalou Antigamente não era O mais antigo ainda Era vários CDs, mano Pra você instalar o sistema operacional Na minha época era um CD só Mas era uma treta Que você tinha que Entrar no BIOS Autorizar o BIOS A ler o... A dar o boot Você tinha que tirar do primário Que sempre o primário vinha no HD Você tinha que botar o primário Leitor de DVD Depois você tinha que ficar lá Igual um retardado Apertando Pra entrar no... 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 Não era tipo automático Tinha que digitar o yes E sim E o... E o... E o pó tolava Tudo em inglês Tudo em inglês E você... No que você aprendeu mesmo Você ia fazendo Você nem sabia o que você tava fazendo Só no que você aprendeu E formatava Hoje não Hoje não Hoje... Avança, avança, avança Coloca seu nome E seja bem-vindo Hoje facilitou muito já Você chegou a instalar um XP na vida já? Já É bem diferente do que o Windows 10 De que o Windows 7 Do que o Windows 8, não é? É louco Tem nem comparação É um rolê totalmente diferente É por isso que eu falo pra você Pra você entrar na área hoje É igual fazer As pessoas demonizam muito Mas pra você entrar na área hoje É muito mais fácil Sabe quem que não... É verdade Tirando a parte mais avançada Igual programação Você precisa estudar Isso é um fato Programação Se for mexer com rede Você precisa entender Tá ligado? Tem todo um negócio por trás Mas... Se você quiser Inserir na área Pra você poder decolar Tipo... Primeiro trampo Suporte Mano... Só não faz quem é vagabundo Tá ligado? Tipo assim O cara que fala assim Ah não Tipo igual você Você fala assim Mano, eu não quero estudar pra eu entrar Tá ligado? É a diferença, tá ligado? Tem cara que já fala assim Ah não, você não serve pra mim não Mano, desculpa Mas... Hoje em dia é muito fácil Muito fácil E tudo você tem no YouTube Tá ligado? Exatamente Eu vejo as pessoas com dificuldade De fazer uma coisa hoje Falo... Falar no YouTube lá E pega um exemplo Exatamente É isso que eu falei pra você Tipo assim Hoje em dia mano Você não precisa mais ficar quebrando a cabeça Sim Você pode ser um bom profissional E aquele YouTube mano Você resolve muito rápido Exatamente Vamos dizer Você não precisa ter a dor de cabeça Que o cara teve Você só pega a solução Que o cara já te encerrou E outra Isso aí não diminui seu serviço Porque tipo assim Você tem que manjar De mexer no computador Tá ligado? Sim Então tipo assim Você não tá diminuindo seu mão de obra Você tá facilitando E ganhando mais conhecimento Exatamente Porque vamos dizer Um problema que você não tinha conhecimento Chegou até você E você precisou recorrer de ir no YouTube Ver um tutorial Ou em algum outro site Que também tem um site bom Que faz isso Exato Se você chegou a solução do problema Você ganhou mais conhecimento Talvez no próximo você já tenha Você nem vai no YouTube mais Será? Isso já vai te decorar Isso aqui eu já consigo fazer já Porque eu já peguei um B.O. desse aqui já Isso é isso mano Mano vou falar pra você A empresa que eu tô hoje Sim Sim Eu entrei lá como atendente Atendente normal Que lá é uma instituição de ensino Sim É uma faculdade É uma FMI Não sei se você conhece Então eu trabalho lá Eu entrei lá como atendente Tá ligado? E... Antes de ser do TI Eu já arrumava meu próprio computador mano Porque eu era tipo curiosão assim Tá ligado? Sim E os técnicos de lá antes Os caras demoravam muito mano Pra vir Então tipo Você abrir um chamado hoje Os caras iam atender semana que vem Tá ligado? Demorava muito caralho Eu não podia ficar esperando Tá ligado? Aí eu comecei a ser função mano Fusão mesmo Falei mano Como é que será que eu arrumo isso aqui? Vou pesquisar Mano eu já arrumava meu computador Antes de ser da área Da área mesmo Aí quando eu vim na área Eu sabia fazer muita coisa mano Então tipo assim Igual você Que já mexe com isso há um tempo já Não seja residencial Não muda muita coisa não mano Você só vai... Quando você entra em uma empresa Só vai agregar pra você Com algumas coisas você vai aprender a mais Só que o que você já sabe Já vai ser super válido Entendeu? É que nem o conhecimento é nulo né? Nada Aquilo que você aprende ninguém tira de você Exatamente Os caras tiram teu emprego Os caras tiram tua oportunidade Mas o conhecimento que você adquiriu Você carrega pra onde você vai E é o que muitos não tem O conhecimento É isso mesmo E assim Igual um cara que eu trabalhei Tem duas vezes um tempo O cara não tinha Força de vontade Não tem muitos aí Que tá ali naquela área Só para o salário mesmo E aí você fica a desejar o serviço Porque o cara só pensa no Quanto que vai ganhar Quanto que tá ganhando Qual é a hora de ir embora Qual é a hora do almoço Se tem um intervalo Mano o cara queria te fazer Tinha um problema Eu não li pra ajudar não mano Mas o cara queria tudo mastigado É mais pra baixo ou é aqui? É aqui mesmo Não dá ali? Esse daqui Tá certo aí? Tá certinho Obrigado hein Imagina muito obrigado hein Bom papo aí hein mano Valeu e se você quiser mano Tenta que vai dar certo Valeu obrigado viu Vai ver Vai ver Vai ver